e bem-vindo ao curso de mecânica de viação coriante 3d ao longo do curso você vai estar aprendendo como é que funciona a mecânica de diferentes tipos de aeronaves jatos bimotores entre outras e a customizar o projeto né dentro das suas necessidades né vou pegar aqui começar já com uma pasta vazia que é o default né o padrão de quando você vai criar um projeto na unit né então eu tô com a pasta aqui chamada projeto 01 você pode colocar o nome que você quiser ok eu vou estar em startup engine perfeito ó não vou dizer que eu vou estar trabalhando com um novo projeto que é verdade então vem aqui em create no project escolher a pasta vazia no caso a projeto 01 clico em selecionar a pasta e tudo vou dizer que vou trabalhar com uma ambientalização para desenvolvimento de games 3d que é o caso e clicar aqui em create ok tendo feito isso eu quero que você venha aqui em esses importe em custom package ou seja pacote customizável e dá um pouquinho na primeira aula você vai ter um arquivo aí no formato de pacote da unit escrito mecânica de operação 01 clico duas vezes você vai ter aqui um na de arquivo de programação c sharp ok arquivos de mapa de textura cenas e efeitos shaders que são materiais avançados com base em código de programação e que outros tipos de elementos como arquivos de áudio arquivos aí atmosféricos né para skybox né ou seja para o ambiente que te cerca para simular o ambiente externo né em tiff em formato tiff que é de alta resolução ok e como também você vai ter aqui algumas as pré-estruturas em fpx que é o formato aí nativo de modelos 3d para a gente apenas para poder suprir de forma mínima o ambiente para que você veja a mecânica funcional ok e obviamente você vai ter aí os modelos 3d relacionados é as aeronave né são quatro são dois tipos de aeronave e vai dizer uma coisa bem importante esse projeto ele também já é customizável tanto para pc quanto para mobile seja smartphones e tablet está a zero naves estão aqui você tem um preview quando você passa tudo isso aqui é o índex né do projeto né só tô aqui explanando sobre o que vem mesmo da mesma forma que você tá vendo aqui subdividido em pastas e arquivos olha só quando você clica importe a gente tem alguns poucos arquivos aqui em javascript tá de efeitos clicando importe eu vou estar fazendo todos os elementos aqui do índice tá se eu de repente não quiser trazer algum elemento é só ticar no mesmo ou a partir da pasta raiz ó eu consigo habilitar e desabilitar ou até intercalar se for necessário ok então só para que você tenha conhecimento claro que como estão começando agora vamos trazer tudo ok terminou de importar você vai ver que da mesma forma que está lá subdividido em pasta tá aqui ó ok efeitos ambientes é que seria um pouquinho é mais ou menos aqui em sempre se sempre sim 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 aqui ó são esses essas quatro cenas que tem um o as dois tipos de aeronave configurado no primeiro arquivo para pc ou mac ou plataforma linux e na segunda né quando eu falo pc eu já subi tende na verdade o windows né e outro tipo para mobile tá então computador desktop mobile né tanto smartphone quanto é aí tablet ó já tá com se a aplicação de física já tá com se a aplicação de física tá rodar só que aqui ok né claro que esse é apenas um dos projetos, a gente tem mais opções são quatro né você viu que assim, colocando as setas para trás, a aeronave está lá em pino rico e começa a subir com as setas você pode estar manipulando, pode tocar também a visualização de câmera um aqui para o outro, aqui já é um tipo de aeronave, como você está vendo tem hélice, não é um jato é um tipo de aeronave, não digo bimotor, mas ela trabalha com hélice, não é um jato então, vamos lá Obrigado. E por último, tem esse aqui. Aí vem a pergunta, vamos aprender a manipular parte de mapeamento, modelagem 3D, inteligência artificial, sistema de partículas, etc? Sim, vamos aprender a manipular todos os elementos relacionados à parte de aviação das aeronaves. Incluindo a possibilidade, você inclui a sua própria. E aí, como você viu, também dá para mudar de câmera ao longo do game. E aí, como você viu, também dá para mudar de câmera ao longo do game. E vamos também estar aprendendo a justamente fazer essa transição de câmera, tá ok? Ou, na verdade, não transição, mudança de configuração com a mesma câmera, tá ok? Na próxima aula, vamos estar aí a regação das mangas e começar a trabalhar para valer. Meu nome é Eduardo Silva Filho, sou professor responsável pelo curso AI de mecânica de aviação coelhante 3D.